Direção autônoma, conectividade e mobilidade elétrica São as três mega tendências que conduzem o futuro dos automóveis apresentados no Salão de Paris deste ano Os cerca de 1 milhão 250 mil visitantes esperados poderão ver que o futuro não é mais uma abstração de longo prazo Mas fica logo ali, no máximo na virada desta década Nos próximos cinco anos, a indústria automotiva deve passar por mais mudanças do que nos últimos 20 Isso ficou claro nos estandes das mais de 35 marcas de carros que mostraram seus produtos no mais antigo Salão de Automóveis do mundo Este ano, com 125 mil metros quadrados de área ocupada nos oito pavilhões do Centro de Exposições Porte de Versailles, em Paris A conectividade total já é para hoje mesmo Praticamente todos os carros apresentados em Paris estão no mundo da internet das coisas Eles podem se comunicar com seus donos Enviar dados aos fabricantes Traçar as melhores rotas Baixar músicas e tudo mais que pode circular na rede mundial de computadores Isso inclui até a propriedade do veículo Que pode ser compartilhado por várias pessoas por meio de aplicativos de smartphones Outra realidade para hoje no mundo dos automóveis é a eletromobilidade Todos os fabricantes importantes lançaram ou prometem lançar Dezenas de carros elétricos com autonomia aumentada para mais de 400 quilômetros Superando assim a principal dificuldade que os carros elétricos enfrentavam para se tornar mais populares A Renault, que junto com a Nissan, é hoje a maior fabricante de veículos elétricos do mundo Lançou no Salão de Paris o subcompacto Zoe Que dobrou a autonomia do modelo para 400 quilômetros Antes que seja necessário recarregar suas baterias O grupo PSA também investe para aumentar a eletrificação das marcas Peugeot e Citroën Entre 2019 e 2021 Promete lançar quatro modelos elétricos com autonomia superior a 400 quilômetros E sete híbridos plug-in Que também recarregam as baterias na tomada e poderão rodar até 60 quilômetros em modo elétrico na cidade Todos terão o mesmo design dos demais modelos movidos por motores a gasolina ou diesel A Volkswagen lançou o ID com baterias que prometem autonomia de 600 quilômetros Ele é o primeiro protótipo construído sobre a nova plataforma para veículos movidos a energia elétrica da marca alemã O ID dará origem a uma família de modelos elétricos que serão lançados a partir de 2020 Com o objetivo de tornar a Volkswagen a líder do segmento até 2025 A Mercedes-Benz também quer um pedaço deste novo mercado Com o objetivo de ser uma das dez marcas de elétricos mais vendidas do mundo Lançou no Salão de Paris sua submarca EQ Que vai identificar seus modelos alimentados por baterias E o primeiro deles é o protótipo de um SUV O EQ Generation Com autonomia para 500 quilômetros e equipado com sistema de direção autônoma O grupo alemão quer dominar a tecnologia de ponta a ponta E para isso investe 1 bilhão de euros em duas fábricas próprias de baterias na Alemanha A direção autônoma também não é mais uma abstração de um mundo futurista e distante A inteligência artificial já embarcou nos carros Na forma de sistemas de auxílio ao motorista Que gradualmente poderá deixar o veículo tomar decisões A estimativa dos fabricantes e fornecedores é que até 2030 Cerca de 25% dos veículos vendidos no mundo terão algum grau de autonomia Algumas dessas soluções já estão disponíveis A aliança Renault-Nissan, por exemplo, promete lançar a partir do ano que vem 10 carros com sistemas de condução semi-autônomo Equipados com radares, sensores infravermelhos e câmeras Que fazem às vezes dos olhos do motorista E transmitem a uma central de processamento Que aciona aceleração, frenagem e condução da direção Em estradas ou no anda e para das cidades Este ano em Paris, o futuro do automóvel nunca esteve tão perto O que é 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 o que Obrigado.